Aqui, peraí Essa parte desse é forte? Não, aquela parte não tava nem fio não Fale pra mim Fale pra mim que vai falar pro Mario Aí no caso desse, parece que a gente já vai entrar Sabe, né? Vai passar ali pra miseria Que saco, cara Isso daqui agora Isso, Mario Ahha 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 Se ele no Ahha Ahha Tá Nilce, tá doendo Feito Vamos, vamos Tá subindo? Tá subindo? Tá subindo? Tá subindo? É o G-log, meu Hugo, que tu destrói. Isso! O meu seporte! Ainda bem que não tá filmando aquela parte. Não tava. E esse tá falando, tá com a coromão, não. Fica de um café no cara! Nós chamamos a Cacada, parece rapidinho. Ficam 5 minutos na rede, você põe foda. Quem não viu, viu. Viu o guarda na mente. Ficam lá perto. Quem viu o guarda na mente. Quem viu o guarda na mente. Ficam lá perto. Ficam lá perto. Umofor vos dar. O primeiro cortado você já dá. Mas tem que fazer. É uma cortada rápido. Pode morrer. Isso! Ibru. Vai já pítico que fosse vijando. Assim, pode ficar fechado? Você pode ficar assim, vai, né? Entendeu? Eu nunca vou fazer isso nem mexer, tá? Porque eu sou pacífica. Eu sei, eu sei. Eu não tenho exercitar. Nossa! Você não pode fazer, mas se você precisar. Não vou precisar. Só o pessoal pode vir pra ver. Tem uma cirurgia bem cheia com ele pra te roubar. Roubar o quê? A coitadinha de mim? Não, a coitadinha de mim. E eu vou de posso. Será que o senhor vai... Isso é uma coitada dessa que a gente tem? Deixa que não vai chegar. Se eu cair, eu já era de saco. Essa é a minha. É a minha. Vai lá, Ricardo. Ele está louco. Ela falou que não quer fazer isso com gente. Ela só falou. Vamos conferir o detalhe. Foi isso? É, só é um dentinho. Sorte, você pode fazer isso com gente.